Gostaria de fazer uma pergunta sobre o filme, que são mais gerais, mas para saber também como é que foi, como é que surgiu a ideia de fazer este filme, como é que foi a realização do filme, acho que também a Zé poderia falar disso, e depois como é que foi recebido pelo público, que isto também acho que é uma pergunta importante. Bom, isto foi daquelas, eu já não vi o filme há muito tempo, e foi realmente muito curioso revê-lo e lembrar-me de todas as histórias, como é que este filme existiu. A seguir ao Solia de Satã, o Sapato de Setim, às sete horas, do Manoel Oliveira, o Manoel entrou num período que ainda não sabia muito bem o que é que queria fazer, tinha um projeto, tinha dois ou três projetos, tinha ou não, mas não tinha ainda, nessa altura ainda julgou que não era a altura de o fazer, isso ou muito mais tarde, e o Raul Ruiz foi nomeado diretor da Maison de la Couture de Oavre, e como sabem, eu na altura tinha presidido vários filmes com o Raul Ruiz, e essa também, a passagem dele pelo Raul Ruiz, levou a uma interrupção do trabalho meu com ele durante vários anos, e queria, quando foi nomeado, uma das suas preocupações era tentar pôr à disposição todo o espaço que o Raul Ruiz tinha, o centro da cultura do Ávore era num espaço que tinha sido construído pelo Oscar Niemeyer, portanto, aquele teatro, a parte exterior, isso tudo, e ele queria pôr à disposição de alguns cineastas, amigos, para teatro e para cinema, e para outras coisas, aquele espaço todo. E o Manel surgiu com este projeto, que seria feito num teatro, com a peça do texto do Régio, o ponto de partida era o texto do Régio, ele tinha sido muito amigo do José Régio, muito, portanto, era um testador profundo da obra do Régio, e o resto tinha sido um grande admirador do Manoel Oliveira também. E pronto, a partir daí, ele veio com o projeto de adaptar a peça do meu caso, e depois juntar os outros textos, um pequeno texto do Beckett e o texto do Livro de Jovem. Mas era um projeto, ainda hoje, se quiser, cheio de pontos de interrogação para mim. Agora, só numa situação daquelas, e naquele período, naquela situação em que ele tinha tido, quer dizer, a consagração do Sulia de Satã, tanto em Cannes como em Veneza, que era possível avançar com um projeto deste. E eu penso que ninguém que financiou o filme leu o projeto. Eu próprio também não o li, se queres que digam, quer dizer, li, quer dizer, conheceu o conto do Régio, mas penso, isso já não me lembra se ele tinha descrito as três repetições do meu caso ou não, penso que não. Mas isso aí já tem que ir mais atrás, procurar saber se encontra o script original ou não, mas duvido que ele tivesse, na altura em que arrancámos, escrito exatamente o que estamos a ver no filme. Mas era esta enorme liberdade que havia na altura, em que os argumentos não, sobretudo em grandes cineastas, se podiam passar e tinham esta liberdade de fazer os tempos. O que tem piada também, já agora por causa da biologia, já tenho um bocadinho de tempo, talvez, é que ele, a primeira escolha dele foi a Mónica Vitti, para a atriz. E eu, na altura, andava a trabalhar com o António Ioni. Tinha um projeto com ele, e durante um ano e tal, ia muito a Roma, ia à casa do António Ioni, durante vários meses, não digo um ano e tal, mas digo vários meses, trabalhar com o António Ioni. E, curiosamente, o António Ioni vivia numa casa fantástica que estava sobre o Tibre, numa das montanhas de Roma. Mas, por uma coisa, eu já estava separado há muitos anos da Mónica Vitti, mas por baixo morava a Mónica Vitti. Portanto, eu, quando ia à Roma, falava com o António Ioni, e depois descia ao andar de baixo para falar com a Mónica Vitti. Mas, pronto, a Mónica Vitti vivia com o Rizador, com quem ela vivia, não sei se era casada ou não, tinha um projeto para fazer, e fez o projeto, e disse que não ao meu caso. E eu sugeri a Biologia, porque a conhecia, tinha filmado com ela, filmámos na Madeira, que já a conhecia há muitos anos, quer dizer, ela está muito ligada a mim noutra história que eu contei numa tia ligada ao Verna Schreter, nos anos 70. Mas a Biologia estava num período muito difícil, porque a filha dela, a Pascal, tinha-se suicidado há pouco tempo. Há muito pouco tempo. E, portanto, estava num... Quer dizer, pessoalmente, quando a encontrávamos, estava extremamente abatida, extremamente... E, portanto, os primeiros dias com ela, com a Biologia, aquilo foi muito difícil, muito difícil. E o Manoel, a certa altura, dizia-me que não podia ser, que tinha que substituí-la, que não dava, que não sei o que é isso tudo. Mas, pouco a pouco, ele começou a descobrir a extraordinária atriz, que é a Biologia. E, a partir de certa altura, quer dizer, aquilo, depois, passado essa primeira crise, face de crise, que foi difícil, eu estava lá e tive que, a partir de bastante tempo, com essas... a tentar acalmar, se quiser. De repente, pronto, depois... E a Biologia faz este papel absolutamente extraordinário, como vocês veem aqui. Porque, realmente, era preciso uma grande atriz para aquele papel. Portanto, no fundo... Depois, aquilo passou-se bem. Está aqui a minha irmã Zé, que fez os decores, construiu aquele decor-art deco, dos quais algumas cadeiras ainda restam em algumas coisas. Aquilo, quando era feito, era feito a sério. E o Biombo. Agora, nem sei onde está, mas é que o Biombo. E pronto. E depois, há outra piada também, que, a certa altura, eu também conheci o Sérgio Danei, que me pediu para eu dar emprego a um jovem que queria fazer cinema, e é o Xavier Bourgois, portanto, agora o grande realizador de cinema francês, que começou também aqui como estagiário. No fundo, ele foi o chofeiro da Bülha, e era ele que andava sempre com a Bülha. E pronto, isto foi, se quiserem, da parte da produção, o que eu vos posso contar. Já não me lembro muito bem como é que foram os financiamentos, mas, às vezes, no genérico, já não me lembrava. E pronto, mas realmente foi ter sido posto à disposição todo o equipamento da Mesão da Agricultura do Ave, que permitiu fazer este filme. E o Manoel concebeu, se quiseres, um pouco o filme, também sabendo que ia ter aquele anfiteatro. Que eu lembro-me de ter feito uma reperagem com o Manoel do Ave, e ter ido ver o teatro. E, a partir daí, concebi isso. Pronto, isto foi a parte da produção, se pode dizer. A parte da recepção. Bom. Estava o filme, já praticamente montado e a feito, telefona-me o Jean-Louis G. Rondy. O Rondy era o diretor de Veneza. A Veneza foi aquele que tinha tido a coragem de pôr o Sônia de Satã em competição em Veneza, um filme de sete horas. Que fez um escândalo absoluto em Veneza, na altura. Inclusive, o júri, na primeira projeção, aquilo só havia uma projeção, mas era o Ionesco, era o Ricardo Bofilo, era assim, pronto, um júri muito especial. E acho que, ao fim de uma ou duas horas, abandonaram o filme. E havia um membro do júri, que era o nosso aliado, que era o Lino Michique, que era um grande crítico, que fez, quer dizer, como é que filtrou que eles tinham abandonado. Houve um grande escândalo e tal, e houve uma nova projeção, e eles foram obrigados a ver as sete horas do filme. Pronto. E o filme, depois ganhou um Leão Doura Especial, e pronto, foi realmente o primeiro. Tinha estado em Cannes, a sua versão curta, já. Portanto, foi um filme que veio consagrar, se quiser, junto da crítica, sobretudo. E não só, porque aquilo era uma direção de uma peça do, como sabem, do Claudel. E o filme, depois, aconteceu em França, foi muito bem. Antes de estreio foi no Teatro, desde a mão de Ede, o Patrice Chéreau, e estava lá o Tuparri, como se diz, desde a Madame Pompidou, que na altura era a mulher do Primeiro-Ministro, do Jorge Pompidou, de todos os artistas. Bom, foi uma daquelas soareias míticas. E, portanto, instalou, se quiser, e o filme acabou de fazer 20 mil pessoas em França para um filme de sete horas. Penso que não é mau, percebe? E, portanto, instalou o Manel na crítica disso tudo, e foi por isso que tínhamos esta liberdade, que o Manel podia, de uma certa maneira, permitir-se todas as suas loucuras. Quando o filme estava mesmo já a acabar, telefona-me o Rondi a dizer, ó Paulo, eu quero o filme em Veneza, quer fazer a abertura do Festival Veneza com o próximo filme na Oliveira. E eu, apercebendo do filme que era, disse-lhe ao João Luís, não preciso de o ver, vou anunciá-lo para a abertura, e eu disse, eu desta vez acho que é melhor que tu vês o filme, porque eu ter, eu próprio, sozinho, garantir-te a reação do público da estreia em Veneza, não consigo. E ele veio ver e manteve o seu convite. Agora, vejam o que é que era um festival de Veneza na altura, que era, assim, realmente o grande festival, era uma loucura, abrir o seu festival com este filme. O que eu vos posso contar é que nós chegámos, de véspera, como sempre, o Manel cruzou-se com o Vendedor Internacional, que era um grande amigo meu, na altura, e eu disse, ó Manel, está aqui o Jacque e tal, e ele disse, olha, vira-se para ele, cumprimenta, um grande sorriso, e diz, olha, os meus pésamos. Quer dizer, o Vendedor Internacional do filme, eu dou-lhe os meus pés. O Manel tinha, apesar de tudo, uma noção muito clara do que é que os seus filmes, quer dizer, exigiam, se quiseres, ao público, e exigiam às pessoas que o viam. E quando houve aqueles, sem manas de abertura, aquele jantar antes da projeção, etc e tal, e toda a gente nos falava, e diziam, o presidente da RAI, o presidente de todas as instituições italianas e da Cinecita e tal, e não sei o quê, e viravam-se para mim, eu tenho que o ver agora, tem o filme de abertura, vai ser fantástico, vai cá ficar durante o festival, vou ficar alguns dias, então nós temos que nos encontrar, temos não sei o quê, ver projetos, etc. Bom, vai-se a abertura do filme, antes passavam uma curta-metragem que o Orson Welles tinha feito com a Gina Lollobrigida, portanto, estava a Gina Lollobrigida, estava o Andriotti, que na altura, não sei se era primeiro-ministro, era ministro dos negócios estrangeiros, estava toda essa corte, e estava a sala cheia, dois mil lugares. E o filme é curto, o filme tem uma hora e meia, passa lá a curta do Orson Welles, começa o filme, e de repente, como já se esperava, começa a saber as filas inteiras, a saírem, irem saindo, irem saindo, irem saindo, até as filas dos convidados de honra. Quer dizer, no final do filme, estavam, para aí, cinquenta pessoas, das duas mil, entre eles o Andriotti e a Gina Lollobrigida, que não podiam sair, estava o Rondi, que se divertia imenso com isso, o Rondi era um, chamavam-lhe o cardeal, era assim, era um senhor velho, era um antigo crítico, muito ligado à democracia cristã, mas que tinha assim um poder enorme e tal, e na altura, naqueles jogos de poder. E lá estava o Rondi, e estávamos nós, o Manel, eu, a Biuro, e mais algumas pessoas de equipe, já não me lembro, não sei se estavas lá, não estávamos, e pronto, e foi, logicamente, durante os outros dias, cada vez que eu estava num passeio, as pessoas mudavam de passeio para não me terem complementar, e falavam, isto foi a estreia do filme internacional, e teve grandes artigos, os admiradores do Manel continuaram a admirá-lo, e a ter, em França, o filme estreou, com uma imprensa muito razoável, boa, muito boa, agora não deve ter feito no espectador, já não me lembro, e aqui, esta sala, na altura, pertencia, tinha parado às mãos de um senhor um bocado esquisito, não sei se sabem, esquisito, ele não era esquisito, mas os negócios deles eram esquisitos, era ele que tinha, não sei se já não é da vossa idade, havia ali um cabareque num avião ali, ali ao mesmo lado do aeroporto, quer dizer, depois até foi assassinado, e não se quer, mas era qualquer assim, muito esquisito, dos Bafontes de Lisboa, e ele tinha a sala, não sei porquê, e queria entrar no mundo da, ele era completamente analfabeto, mas tinha ouvido falar o Manoel Oliveira, portanto, tinha, tinha, tinha decidido que avançavam uns textões para o filme poder estrear aqui no Nimas, e portanto, lembro-me perfeitamente que o filme, pensando com o filme do Manoel Oliveira, o Sul e a Satã não tinham estreado, portanto, o único filme do Manoel Oliveira que tinha estreado que eu tinha aparecido na altura era o Francisco que tinha sido um grande sucesso, um grande, tinha feito mais de 90 mil espectadores, o Sul e a não tinha, mas isso é outra história, que não vou contar agora, porque só não saímos aqui, e portanto, era o filme a seguir, portanto, cinco anos depois do Francisco do Manoel Oliveira que ia estrear, e portanto, o senhor estava convencido que ia ser um grande sucesso, portanto, estreámos aqui, também, estava aqui a sala cheia também, todas as, não sei se, presidentes da república, se quem é, não sei, não faço ideia, era capaz de ter estado de castada, devia ser o Mário Soares na altura, não sei, ou o Cavaco, já não me lembro, isso já são coisas, pronto, depois o filme, logicamente, fez muito pouco espectadores, e ele ficou, assim, ah, se eu soubesse que era um filme assim, que ele não tinha visto o filme, quando viu o filme, olha, eu achei, ah, eu tinha ligido três semanas, portanto, o filme teve aqui três semanas, no mínimo, isso lembra-me eu, porque fazia parte do contrato, o filme tinha cá ficado pelo menos três semanas na sala, três ou quatro, já não me lembro, mas havia o mínimo de semanas, e aqui estreou o filme, e pronto, e depois o filme, curiosamente, o filme depois, praticamente desapareceu dos ecrãs, e é um filme raríssimo neste momento, e é, mas pronto, todo o cinema do Manuel Oliveira está aqui, e os seus grandes colaboradores também, está o Mário Barroso, na fotografia, está a minha irmã Zé, foi durante anos que o acompanhámos, estava o Jacques Parcy, que fez a tradução do texto para francês, e depois a Bíblia, que acabou de fazer um dos últimos filmes dele também, Bíblia G, e, e, logicamente, o Luís Miguel Sintra, que é absolutamente aqui, extraordinário, que foi, e que seguiu com ele, já vinha do Celia de Sartá, foi o primeiro filme que ele fez com o Manuel Oliveira, e depois que continuou sempre ligado a todos os filmes do Manuel. Portanto, isto é o meu caso, e a sua relação com os espectadores. Sim, e agora, vamos switchar a um inglês, desculpa, mas o Danis não fala o inglês. Em relação ao Beckett, eu também não tinha visto, conhecia, eu julguei que o tinha visto, mas não tinha, mas é curioso também que o Beckett tenha ido buscar, não sei se reparar, o Pamplinas, que é o aparato principal, o Buster Keaton, não é? porque é muito curioso também essa coisa, e é um filme absolutamente extraordinário também. Pronto, agora passo a palavra e agora fico como espectador. Eu queria perguntar como você, como a curador, como você, e como você decidiu, como você decidiu, para colocar ambos os filmes juntos na próxima sessão do programa, e talvez para discutir um pouco sobre isso. sim, quando você tem um filme como Moncass, com seu sentido de sessão formal e stylista inventiva, você tem que entender que é claro que em alguma forma é uma expressão sobre a natureza do cinema, mas o genio de Oliveira é fazer essa expressão ambigua para que diferentes espectadores venirem com suas próprias interpretações. E nós sentimos que colocamos com o filme Samuel Beckett, que tem o nome em seu título em seu título, que basicamente declara também uma expressão sobre a natureza do cinema, mas em sua própria forma em sua própria forma termina essa discussão de cinema e sua natureza em sua discussão de gays no cinema. Então, nós pensamos que eles poderiam se juntar que o filme Beckett o filme destacar o interpretação do meu caso que nós estamos interessados em neste programa. E falando de interpretação, o que nós nos sentimos com a programa, eu vou fazer um dito em geral, o que nós nos sentimos em nosso programa é que nós sentimos um, screenings que foram mais direto em termos de discutir a natureza do cinema como, por exemplo, Laura Mulvey em sua film A Riddles do Sphinx strived para liberar o cinema do 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 homem que objetivam as mulheres no screen ou, por exemplo, Chameleon Street de Wendell Harris mostra como, sob o peso do dominante do em seu caso gays, as somente inherent qualidades de human nature turn out to be performativas. performance em seu filme Rays basicamente é a performance. E nós escolhemos a questão do gays conceito também entre cinema e a sociedade em que é construída. E eu acho que essa sessão é mais sobre o gays no cinema em si. Então, o medium de cinema. Mas nós queremos abordar a questão se cinema em si todo mediano e o cinema operatio já já incidiu algumas formas de gays algumas formas de gays que afectam as pessoas na tela e e assistindo o cinema. Então, sim, e meu caso, com a estrutura muito interessante e paradoxal e ideias de Oliveira, para repetir a mesma história em diferentes estilos, e deve ser notado que o estilo de filme é o mais palpável, o mais sólido para o filme de se realizar para o cinema. E mudando esses estilos, nós pensamos que poderia ser usado como um exemplo de um autor tentando liberar o filme do autoridade, do seu próprio papel, do seu próprio papel como filmmaker. E eu acho que você pode sentir que o cinema ganha no final. Eu acho que esse é um tipo de... Oliveira, naquele momento, não esperava de viver tanto tempo e fazer tantos filmes, porque eu acho que esse é um tipo de statement, um texto sobre o cinema, que ele queria fazer. Ele basicamente... surrenders himself to cinema in this film. Ele mostra que o poder do cinema é mais complexo e solid do que o poder do qualquer filmmaker. E então, com Beckett, que foi screenado por isso, nós queríamos... porque, basicamente, é a mesma ideia, mas Beckett é um outro lado do mundo, e ele só usa o seu próprio... o seu próprio foray no cinema, no linguagem cinética, como uma alerta do poder do cinema, mas como uma alerta do filme, como uma alerta do poético. Então, nós achamos que seria um ótimo coda para o nosso programa em geral. Obrigada. Eu acho que é isso. E nós falamos mais sobre todos os filmes e o programa em geral em geral em uma curritorial brochure que nós fizemos. O livro que você fez. O livro que o festival é tão bonitinho. e nós somos muito orgulhoso do programa, orgulhoso do trabalho do festival no nosso programa, e muito orgulhoso do festival e do Paulo por fazer isso tudo acontecer. E você também, porque você está aqui. Sim, sim. Em este ano de cedo com os primeiros primeiros, nós estamos muito feliz de ver as pessoas aqui e compartilhar essas experiências. Obrigada. 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 Hello. Eu realmente gostei desse filme porque eu estou fazendo uma remarcção. É um dos filmes mais inusuals que eu já vi. Ele tinha tudo em mim. Tieta, prose, poesia, art, a Mona Lisa, a Guernica, a Louvre. Eu só queria saber uma coisa. Esse actor no filme, tinha leprosy no seu rosto? O que estava mal? O que era? O que era? Foi leprosy. Eu não sei. Você é a disease que vem na face. Não SARS. Leprosy. 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 Não, no. It was. Yes, it was what, the maciage, like it was leopard. They did the makeup like that. Yes, a makeup like leopard. Yeah, because it was so unusual. You know, Paolo Branco, you're one of the best and most wonderful directors and film producers ever. Direct or not? We agree. Thank you. ok I think it was I think it's two films that is good to to fill our days and our you know these Sundays to have time to think on the films at least during these times that you cannot do anything else and thank you for having made them and made this program I think that shows us films that usually you cannot see in the cinemas and you have difficulty to see anywhere except if you know a lot about film film story and we had the chance to discover some of very very incredible films that was shown here and there is still a last show on Monday tomorrow at 5 o'clock at Tivoli amanhã ainda há uma última dois conjunto de dois filmes no Tivoli para fechar este ciclo amanhã às 5 da tarde portanto muito obrigado por estarem aqui e pronto e se ficaram é porque realmente estes filmes ou se gosta e ou se não é bem gostar ou realmente eles nos interpelam ou não se não se fica a ver quer dizer são daqueles filmes que para ficar é porque alguma coisa nos interpela neles muito obrigado e pronto e para o ano espero que tenhamos outro programa de vosso também muito obrigado 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 Obrigado.